Olha, eu acho assim, o Oscar é o comercial. Ser indicado para um Oscar é entrar dentro de um circuito comercial, sabe? De passar em salas, de estar aberto as salas. Agora o Brasil já tem sido indicado, já foi indicado várias vezes, sempre foi indicado. E muitos dos festivais, que são festivais mais cultos, festivais mais culturais, na Europa, Festival de Moscou, outros festivais que têm tanta importância, ou até mais importância para quem trabalha com cinema do que o Oscar, que na verdade é muito mais voltado para essa indústria cultural de distribuição. Então, é importante para a gente ganhar dinheiro com o cinema nacional, com certeza, e levar o nosso nome, o nosso cinema, para várias salas de distribuição. Mas o cinema brasileiro está sempre presente em vários festivais que acontecem no mundo, fora o Oscar. Nós tivemos um filme muito recente, gente, que eu fui assistir, eu ri muito, eu achei bárbaro. E isso eu quero comentar, porque esse dia o cinema estava cheio. E foi um filme brasileiro que lotou todas as sessões. A gente lia todos os dias, não sei quantos milhões viram esse filme. O filme da Ingrid Guimarães, de Pernas para o Arco, eu achei uma graça. E lotava, eu lia direto na internet, todas as salas do Brasil de cinema lotavam todas as sessões. Então, para você ver a força que está o cinema brasileiro, né? Em todos os estilos, você vê, eu falei do cinema Brejeiro, do Biela Raiz, falei desse cinema Favela, que tem aí do Fernando Meirelles. Mas se você pega Pequeno Dicionário Amoroso, tem toda essa... Os filmes com o Celta ao Melo, o mesmo, o Cheiro do Ralo, o Palhaço, Desafinados. Você tem uma leva de filme... Eu gosto. Você vê tudo isso? Eu gosto. E de documentário também, eu assisto bastante cinema nacional e documentários. Esse Dia Nacional do Cinema Brasileiro, o que se faz pelo Brasil a respeito? Bom, a gente está tendo aí várias salas de cinema hoje que estão tendo mostras especiais por causa do Dia Nacional. A gente tem a Programadora Brasil também, que é do Ministério da Cultura, que incentiva e faz toda a distribuição, incentiva também cineclubes, inclusive, para quem tiver interesse, a gente tem um cineclube que funciona aqui na Unipara, sextas-feiras. Eu vou falar com a equipe para estar colocando isso daí também na agenda cultural, que é bem interessante para quem quer assistir cinema diferente, assim. Mas existe toda uma programação nacional até incentivada pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura para a comemoração do cinema nacional hoje. Aqui em Morama, infelizmente, nós não temos nada mais, a não ser a Marta Costa, né? Exatamente. Trazendo o assunto, não temos nada não. Esse programa também é cultura. Com certeza. Então, a Ana aqui é um privilégio, gente, porque eu fico até meio, falei para ela assim, entrevistar a Ana, meu Deus, porque ela sabe tudo de cinema e eu sei quase nada. Tipo assim, o que eu sei é que eu gosto de assistir filme brasileiro, entendeu? Eu ainda fico falando lá com o Osmar do cinema, ah, atrás está o filme, porque está o filme, porque eu quero ver, né? Eu quero ver. O que eu sei é isso, de achar o filme bonito, de gostar da história, mas essa coisa por trás, eu não entendo nada. E a Ana sabe tudo, então é muito especial. Ela está vindo aqui hoje para falar sobre isso, né? Você falou do cinema brejeiro, Lisbela e o... Lisbela e o Prisioneiro. Caetano Veloso cantou uma música brega nesse filme, que virou um sucesso, que deixou de ser brega, porque o Caetano... Para se virar sucesso. Não é verdade? É. Não, e a gente tem muita coisa. Tem Amarelo Manga também, que é um filme maravilhoso. A gente tem filmes do começo, da história do cinema também, nacional. Gente, vale a pena, sabe? Baixar aí. Hoje em dia é a internet, né? Eu estava rindo... Você vê tudo, né, Ana? Nossa, eu estava rindo com o meu coordenador, né, do curso de publicidade, Rodrigo Oliva, que eu falei que o YouTube mudou meu paradigma, porque tudo aquilo que antes eu só ouvia falar, que eu só estudava a respeito daqueles filmes, hoje eu digito e está ali embaixo. Então, gente, tem muita coisa. Eu acho, assim, a Grande Otelo, no Macunaíma... Meu Deus! Gente, o que é isso, sabe? Eu acho que é um dos grandes momentos do cinema nacional que, infelizmente, poucas pessoas conhecem. Aí você pega toda a trajetória do Galber, claro, né? Porque, assim, o meu foco de estudo dentro da dissertação foi mais o cinema novo brasileiro. Agora, toda a história do cinema brasileiro tem muita coisa boa, que vale a pena, assim, conhecer. Então, na verdade, qual que é o objetivo dessa visita da Ana aqui no nosso programa? É chamar a sua atenção, para que você assista aos filmes brasileiros, para que você, indo aos cinemas, lotando as salas de cinema, quando está passando um filme brasileiro, você está incentivando as pessoas a investirem mais nessa cultura. Não é isso, Ana? Com certeza. E, assim, gente, nós temos que entender que a gente acabou se acostumando a um modelo de produção norte-americano, e que, às vezes, a gente se assusta quando é um modelo de produção diferente, quando é um ritmo de filme diferente. Agora, a gente também... Eu gosto de uma frase do Nelson Rodrigues, que fala que toda unanimidade é burra. A gente também não pode ficar só ali naquilo que... É legal ter esse diferente. Eu acho que não só no cinema brasileiro, mas a gente tem um cinema argentino, que está cada vez mais forte, um cinema latino-americano, cinema mexicano, a gente tem um cinema europeu. Então, assim, vale a pena. O cinema israelense está muito forte também. Então, assim, vamos conhecer outras coisas. Vamos assistir Os Velozes e Furiosos, sim. Mas vamos buscar outras coisas também, até porque eu falo que até para falar mal, a gente tem que conhecer. Até para falar eu não gosto, primeiro eu tenho que conhecer para saber se eu gosto ou não. Então, vale a pena pesquisar e conhecer, sim. Você passa todo esse amor seu pelo cinema, para os seus alunos do curso de publicidade e propaganda? Como é que é essas aulas? Olha, na verdade... É só para o curso de publicidade e propaganda essa história do cinema? Não, na verdade... Tem outros cursos que a gente vê? Dentro do curso de publicidade e propaganda, eu não trabalho cinema. Quem trabalha a matéria de cinema é o professor Rodrigo Oliva, que é formado também em cinema. Eu trabalho, eu trabalhei com cinema na minha dissertação, no meu mestrado, mas eu não fiz faculdade de cinema, o Rodrigo fez. Eu trabalho com cinema no curso de história, na matéria de história da arte, porque daí eu vou falando de toda a arte, inclusive da história do cinema. Então, assim, é mais... é curiosidade de aluno mesmo, desde a época da faculdade. Eu lembro que quando eu estava no meu segundo ano de faculdade, a gente fez um filme em película. Acho que foi um dos últimos filmes em película que fizeram aqui, em Umarama. E a gente rodou, foi espaço de banco, foi festival de gramado, e desde a época da faculdade, como acadêmica, eu me apaixonei pelo cinema. E aí acabou que eu estudei cinema. Ô Ana, tem um grupo de jovens da nossa cidade, que é apaixonado pelo cinema. O cinema também. Gravaram uma websérie, né? E eu gostaria muito de trazê-los aqui no nosso programa, porque você está contando, é desde curiosidade, da época do estudante, tudo. Nós temos esse pessoal aqui de Umarama, que a intenção deles, o projeto deles é para que essa websérie se transforme num longa, num filme. Você já pensou? Pessoal aqui de Umarama fazendo filme? O que eu acho lindo, né, esse advento tecnológico que a gente vive, que é até quando eu estudo Glauber, eu vejo isso, nunca o pensamento do Glauber esteve tão atual, igual agora. Porque hoje em dia, qualquer pessoa tem uma câmera. Nem que seja uma teca, não sei o que lá, né, que eu acho que eu não posso falar o nome aqui. Mas assim, todo mundo tem uma câmera, todo mundo tem a possibilidade. Você vê que o YouTube está o tempo todo, o pessoal... Então, é legal isso, sim, as pessoas poderem mostrar, as pessoas poderem trabalhar e passar. Porque toda a teoria veio pós a prática, né? A teoria não vem antes da prática. Primeiro é a prática, depois a teoria. Então, assim, eu acho legal mesmo. E vamos ver se trazendo, então, esse pessoal aqui. Para falar desse filme que pode estar sendo gravado aqui com artistas de Umarama, com diretores de Umarama, com câmeras de Umarama. E quem sabe não vamos ter, futuramente, né, esse pessoal fazendo sucesso aí nos cinemas do Brasil e do mundo. E a gente tem projeto de começar um programa de cinema aqui na TV UP também. Olha que bacana. A gente ainda estava conversando com o nosso chefe, né, a respeito disso. E a gente está trabalhando para logo, logo, a gente trazer um programa de cinema também na TV UP. Tá certo. Quero agradecer muitíssimo a sua vinda, tá? Eu sei que você... É uma aula, ainda falei para os meninos, ela é muito... Vai ser didática, porque ela é professora. Então, ela sabe das coisas, sabe explicar as coisas direitinho. Então, quero agradecer. E te espero em outras oportunidades para falar de outros assuntos que eu sei que você adora também, que você domina. Adoro falar. E eu sei também que você sabe cozinhar, que nós vamos fazer um prato da Ana Ribas. Eu sei que você adora pão de queijo. Não, pão de queijo, quem gosta é o João Gabriel. É brincadeira, é brincadeira. Então, quero agradecer muito. Obrigada, Marcos. Vai ser sempre bem-vindo aqui e obrigada por tudo, tá bem? Obrigada, o prazer é meu de participar do seu programa. Dia Nacional do Cinema. Então, quando tiver um filme brasileiro bacana, vá assistir, tá? A gente vai estar incentivando a ser investido mais recursos nessa cultura, tá certo? Assista os filmes brasileiros.